Quem gosta de sertanejo, levanta a mão e dá um gritão aí! Galera, finalizamos aqui o dia de hoje, foi corrido pra caramba, mas deu tudo certo, pelo menos do meu lado. Agora eu quero saber, do lado dos noivos, se deu tudo certo, se foi dentro do esperado, né? Foi muita nostalgia. Primeiro beijo nosso foi no Banana. E tem muita história. Pessoal olhava pra vocês e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Tipo, é, o Banana Brasil é a nossa história ali. E eu quero que você assista aí o que aconteceu nesse casamento aqui em São José dos Campos. Parei, pensei, quase travei, será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa, pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa? Negócio, que músico, a gente já cai, ó. Água. Suquinho. Guaraná. Não tem álcool aqui. Eu acho os pontos. É que eu achei que ia caber a bateria, mas como tem o espaço ali do banco, tô tendo que diminuir a altura dela lá. Caminhão, passando. Estão aqui no caminho pra São José dos Campos, hoje tem um casamento lá. A galera já tá aí tudo dormindo na van. Bora, pegar a estrada. Chegar a gente vai pra outro lugar, matar o desejo de se amar, felicidade outra vez, voltar a sorrir. Bom, acabamos de chegar aqui, hoje casamento da Laura e do Bruno, aqui em São José dos Campos, nesse espaço bonito aqui. Chama Espaço Lagum, a gente não conhecia ainda, então acaba que a gente tem que fazer tudo no mesmo dia e na mesma hora, né? Chegamos, já descarregamos a Kombi, não. Hoje a gente tá de van. Descarregamos a van, viemos aqui já reconhecer o gramado de hoje. Tamo montando as coisas pra fazer a passagem de som. O show vai ser só à noite, mas a gente tem que liberar o espaço aqui até uma e meia, porque o show tá acontecendo bem do lado do local da cerimônia. Então a gente tem que liberar o quanto antes aqui, pra que tudo possa acontecer da melhor maneira durante a tarde. E aí, voltar aqui à noite e fazer um showzão pra essa galera. Bom, é o processo de passagem de som, a gente tá ligando o sistema e vai verificar todos os canais, porque o som é o som que a gente pega no local. Então apesar da cena estar pronta, estar tudo configurado, a parte de monitoração dos músicos, dos efeitos, das estruturas de ganho, etc e tal, a gente não sabe como soa o PA da casa. Então a gente vai liberar os sinais, verificar se tá tudo funcionando pros músicos, a parte de monitoração, e aí eventualmente fazer algum alinhamento pra que a cena que é utilizada soe bem. Ou seja, a gente faz os ajustes pra que a cena soe bem no sistema de som que a gente encontra no local. Então é um processo que deve ser rápido, porque a cena já está pronta, mas eventualmente não, né? Então a gente nunca sabe, é uma surpresa. Mas acredito que vai ser tranquilo. Já finalizamos aqui a passagem de som, agora é a hora boa, né? E ir atrás de um lugar, descobrir um lugar aqui pra gente almoçar, o DJ já falou que tem uma recomendação boa, ou vamos descobrir se a gente pode confiar nele ou não. Galera, finalizamos aqui o dia de hoje, foi corrido pra caramba, mas deu tudo certo, pelo menos do meu lado. Agora eu quero saber, do lado dos noivos, se deu tudo certo, se foi dentro do esperado, né? Eu acho que não só foi dentro do esperado, mas assim, foi muita nostalgia. Acho que todo mundo que a gente convidou, que era da nossa época do sertanejo, das músicas que a gente pediu, curtiu, dançou, foi uma coisa muito sentimental pra gente, porque retomou uma parte da nossa história tão forte, nossa, que se sente no fundo do coração, assim, muito forte, foi muito bom. Deu pra lembrar de São Carlos um pouquinho? Nossa, o pessoal olhava pra vocês e falava, meu Deus do céu, como é que pode? Tipo, é, o Banana Brasil é a nossa história ali. Tem muita gente que saiu do São Carlos e foi muito bom, muito bom. E o Banana até fechou já. O Banana virou igreja. Mas a gente veio fazer o Banana Night aqui em São José dos Campos. O primeiro beijo nosso foi no Banana. E tem muita história. Cara, todos os meus amigos ali, também, relembrando isso, foi muito legal poder cantar junto, poder abraçar eles. Cara, foi sensacional, parabéns, recente do trabalho. Tô muito feliz de ter contratado vocês. Eu que fico feliz. É verdade mesmo. É sério, sério mesmo. Show demais. Muito obrigado. Um abraço. Bom demais, gente. Muito obrigado, viu? Tamo fora de casa, já faz quase 18 horas, mas compensou, foi bom demais. E eu quero que você assista aí o que aconteceu nesse casamento aqui em São José dos Campos. Não sei dizer o que mudou, só vocês, vai. Mas nada está igual, numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tendo a provar que tudo em nós morreu. Como linda sempre voltam e o seu jardim sou eu. Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal. Você tendo a provar que tudo em nós morreu. Bombo letras sempre voltam e o seu jardim sou eu. Sempre voltam e o seu jardim sou eu.